Música Um sequestro relâmpago foi registrado no início da noite dessa terça-feira, no sudoeste. A vítima era uma mulher de 32 anos, que estava chegando a sua casa quando dois homens armados a renderam. A mulher ficou sob o poder dos bandidos por uma hora. Os bandidos fugiram levando o carro da vítima. A polícia ainda procura os dois bandidos. Música